Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, é... Amores, carta do cão, segunda-feira de parcerias, de amizades, de assinatura de contratos, de vocês aí com seus amigos, compartilhando de bons momentos, é o momento de vocês se divertirem, tirar um pouquinho a pressão no final do dia, né, com aquele papo, com aquela pessoa que você sabe que você pode contar. Então é um dia que, de repente, você pode estar meio agoniado, precisando de uma palavra amiga. Então, busque os melhores amigos para isso. E os melhores amigos sempre são aqueles que são na primeira fileira, para aplaudir as suas conquistas, mas também para dar aquele puxãozinho de orelha. Uma segunda-feira abençoada para todos, um beijo enorme e opi tchau! E aí